Fala, molecada! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall e hoje é dia de Master Liga, molecada! Vamos direto para o jogo aqui. O último a gente perdeu para o Porto de 2x0. Cara, infelizmente não conseguimos um bom resultado e a crise se instalou no nosso CT porque a gente teve duas derrotas seguidas. Será que a gente vai conseguir dar a volta por cima? Vamos dar uma olhada aqui rapidão no nosso plano de jogo, ver como é que estão os nossos jogadores. Do resto, o nosso time vai ficar assim com o Depay na ponta esquerda, Mariano Dias e Cornet na ponta direita. A Wari Fekir no meio, beleza? Bora para o jogo então! Boa noite a vocês todos que estão ligados aqui na nossa transmissão. Então é isso aí, molecada! Estamos de volta aí para mais um jogo da Ligue 1. Os jogadores já estão entrando no campo. Enquanto isso, rapaziada, não esquece, já deixa aquele like maruoto, clica bonito no like, compartilha o vídeo com os amigos. E se não é inscrito, rapaziada, já se inscreve que o canal está crescendo e está fazendo cada vez melhor, beleza? Bora lá para o jogo, 0x0, a bola é nossa! A Wari já mandou bonito lá para o Depay. Depay recebeu, tentou ali o passe, já passou errado na sua primeira bola, hein, Depay? O que é isso, meu irmão? O Depay recebeu de novo, o Depay, Depay, depende do quão gringo você esteja se sentindo. Depay recebeu, já recebeu, tocou, passou na frente, a bola é para ele, lá na lateral. Fez o corte, vai mandar na área, olha o cruzamento buscando o Mariano Dias. O cruzamento foi muito alto, passou por todo mundo. A senha ao ar já recuperou a bola, mandou para o Depay, que já mandou para o Mariano Dias. Olha o corneio dando posição, voltou para o Mariano, o Depay vem passando, a bola é para ele, matou no peito, o zagueiro Moscou bateu para o gol! Boa, molecada passou perto e para caramba, cara, que jogadaça bonita do Lyon, hein, olha o corneio, olha, matou no peito tirando do zagueiro, já deu aquela chapuletada de direita, mas passou ali, raspando a trave e não entrou, molecada. A bola chega ali com o ao ar, o Depay sinalizou que vai passar, olha o Mariano Dias dando posição, recebeu, olha a bola sobrou, bateu bonito. Segura de lá o goleio, caramba, já tinha apertado para roubar a bola, a bola estava com a gente, beleza, conseguiu chegar, a bola tem, eu tentei jogar ali para o corneio, não consegui, segura, deixa sair não o corneio, isso, garoto, manda na área, olha a bola para o Fekir, batou no peito, ia bater, foi travado, logo em seguida fez a falta ainda para não deixar barato, porque tirou o doce da nossa boca, né, molecada? Fekir deu combate, recuperou para o time do Lyon, vai Fekir, vai Fekir, na habilidade, a bola juntinha dos pés, isso, tocou o Mariano Dias e meteu ali em cima já. E aí a bola no Mariano, olha o Fekir dando posição, a bola para ele, não bateu, a bola desviou no zagueiro, entrou, molecada! Ah, moleque, que maravilha, é assim que eu gosto, cara, ele vai de qualquer jeito, por favor, a bola é levada, 1x0 para o Lyon, gol foi dado aí, não foi dado quando um gol contra, gol foi dado para o Fekir, moleque, cara, o Mariano Dias recebeu, ó, o Fekir está impedido, não voltou, hein, olha que maravilha, cara, a bola é no canto, entrou no outro, 1x0 para o Lyon, bora lá, que tem mais jogo! E o Alwar se antecipando, antecipou bonito, o Ndomene vem trazendo o jogo, quando o Juiz apita o final do primeiro tempo, 1x0 para o Lyon, gol do Fekir, aos 39, molecada! Já vamos cortar aqui, vamos dar uma olhada ali se os nossos jogadores ainda estão bem para continuar, se a gente vai precisar substituir alguém, e os nossos jogadores, cara, o Depay está bem cansado, ele não jogou muito bem o primeiro tempo, mas ele vai ficar, eu vou tirar o Mariano Dias, que é a nossa estrela aí, mas está muito cansado, cara, está muito cansado, o Alwar também está cansado, eu vou colocar o Ferri ali no lugar do Alwar. Início de segundo tempo, 1x0 para o Lyon, mas Lyon! Ah, o goleiro saiu errado, segura, segura, tira daí, tira, 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 tira! Tentou cortar para o meio, cortou bonito, chamou bonito para bater a bola em cima do Zagueiro, rapaz, a gente ficou com o Zinho logo aí para dar uma calmaria no jogo, a gente ganha um pouco mais de tranquilidade, né, molecada? Final de primeiro tempo, ô, cara, final de jogo, molecada, conseguimos aí a vitória, mano, que beleza! Pelo menos a gente consegue os três pontinhos para tentar afastar de vez essa crise que estava tentando se instalar no nosso CT, né, molecada? 1x0, sofrido, sofrido, muito sofrido! Jogador da partida foi o Mariano Dias, que saiu no segundo tempo aí para dar uma descansada, porque ele está muito cansado, mano! E a décima rodada ficou assim, com o PSG vencendo novamente por 3x1, a gente ganhando por 1x0, então o PSG se manteve, o Saint-Etienne também se manteve na posição e o Nantes, na verdade, os cinco primeiros colocados se mantiveram nas mesmas posições, beleza? Recebemos aqui uma oferta de transferência pelo Solê, ele é um zagueiro 67, ó, 619 mil, ele é um jogador que eu não vou utilizar, então eu vou aceitar os termos e tchau, tchau, meu amigo, você vai embora! Vamos avançar aqui para a próxima partida, vamos dar uma olhada no nosso time aí, cara! A gente precisa de uma segunda vitória consecutiva aí para espantar de vez aí essa crise que estava tentando chegar aí e pegar o nosso time, beleza? Os jogadores estão descansados, descansados, estão descansados, nosso time principal é o que vai para o campo hoje! Beleza, molecada, mais um jogo aí da Ligue 1, vamos embora já para o jogo, quero contar a apresentação aí dos times entrando em campo que a gente já está cansado de ver, a bola é nossa, 0x0 e vamos espantar de vez essa crise, vai Lyon! Beleza, a bola chegou para o Fekir, olha ali, o Amy Dias recebeu, bateu bonito no cantinho, a bola abaixo é perigosa para abrir o placar, é 1x0 para o Lyon no comecinho do jogo, Mito Dias jogando muito como sempre, colocando a bola no fundo das redes, que risco é cada hora, que maravilha, 1x0 para o Lyon, o cara recebeu, já tocou ali com a hora, passou para receber novamente a frente, recebeu bonito, tem espaço, vai bater para o gol, bateu de longe, o goleiro faz a defesa dos centros, o goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso, o Lyon aperta, recupera a bola, a bola vem para o Depay, que o Fundo vai receber, Mariano Dias vem abaixo, dando posição, a bola não chegou nele e já estamos tomando aí o contra-ataque que já não está descendo, ele vai, joga muito, obrigado, Alar mandou a bola para o Mariano Dias, que mandou ali para o Fekir, que foi interceptado, passa para o Fekir, Alto Sargo, acabeçada ali, colou para o Mariano Dias, que pai está passando, estava apertado, recebeu, tocou muito, que golão do céu, que golão foi esse do ao ar, cara, olha, Mito Dias recebeu, tocou para o ao ar, Mariano Dias estava muito marcado, voltou de cabeça, olha o toquinho, nossa, desviou na zaga, cara, o goleiro estava em cima, se não desviasse, o goleiro ia pegar, para a nossa sorte, a gente pegou um escanteio aqui, já vamos cobrar, capricha, Fekir, olha a bola lá em cima, cabeçada, rapaz, passou perto, hein, passou muito perto, olha aí, olha o moleque, tira daí, tira daí, tira moleque, tira, tira certo, cara, nossa, nossa, em cima do lance, cara, vai ao ar, agora é o contra-ataque, ao ar, vem protegendo, vem carregando a bola, Mariano Dias está no meio, ele não conseguiu um passe, cara, uma chegada feia, foi forte, não era para marcar essa falta, juiz, isso não foi falta não, velho, vamos ver de novo aí o lance, é, o que é que foi? Três em cima, cara, três em cima, falta perigosíssima, se for assim, ele não põe na barreira, pô, não pode avisar, ai, cara, não, 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 olha, cara, o Fekir tirou, afastou dali, olha, essa jogada, mano, sempre dá certo, sempre dá certo, aquele chutão de lá de trás, olha lá, vira lançamento, esse canteio aí no finalzinho do primeiro tempo, vamos tirar essa bola daí, molecada, isso, termina, 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 termina o primeiro tempo, 48, você não deu a crescim, ele está com três já, vai, repita o final, esse juiz, cara, termina isso daí, mano, você vai terminar a sua hora que ele toma gol, é? Uh, Antônio Lopes, olha aí, ó, 51, liquidão para frente, para terminar o primeiro tempo, Mariano Dias, escolou o golzinho ali, aos cinco minutos, cara, aos cinco minutos, desde então, nada foi criado, 1 a 0 para o Leão, bora lá para o segundo tempo, cara, eu quero mais um, quero tranquilidade no placar, a bola é deles, o Amende, chegou tirando bonito, já chegou desarmando, está levando a bola para o campo de ataque, passa Depay, passa Depay, Depay não passou, ficou ali, vai tentar fazer a tabela, a bola foi ao ar, olha o Mariano Dias livre, nossa, Mariano, você não costuma perder esse tipo de gol não, hein, meu irmão? Caramba, cara, olha a jogada, rapaziada, ao ar, belo toque, Mariano Dias, de pé direito, ele que é o bom, chocou mal o chão do que a bola, e mandou por cima do gol, cara. Olha a bola com o Marcelo, olha o Traoré dando posição, o Fekir, e acima do Fekir, será que vai conseguir? Não conseguiu, falta em cima do Fekir, molecada, uma falta perigosíssima, ah, o Fekir se machucou, será que se machucou? Não conseguiu ainda, cara, a gente vai ter que tirar ele, velho, quase se machucou aí, está vermelhinho ali, vai o Fekir, capricha, manda essa bola para o gol, partiu o Fekir, bateu bonito, achou em cima do gol, cara, vamos tirar o Fekir aqui, porque ele deu uma mancadinha ali, que me preocupou, hein, Fekir muito cansado, vai sair, Indobelê vai chegar ali, ó, vamos tirar o ao ar também, colocar o Ferri no lugar do ao ar, e o Depay também vai sair para a entrada do golinho. Três substituições no time do Lyon, por cansaço, vamos tirar o Fekir aí, que ele deu uma mancadinha ali, sentiu um pouquinho, vamos, não sopra para o azar não, né? Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixou uma elogiada. Vai, moleque, vai, moleque, golão para o Mariano Dias, jogou, invadiu, golaço! Golaço do Mariano Dias! Nossa, rapaziada, esse gol é para dar tranquilidade, para afastar de vez essa maledeta crise que estava tentando aí se instalar no nosso time. Olha a jogada individual, o Mariano Dias deu aquela jogadinha de ombro, bateu bonito de pé esquerdo para o fundo do gol. 2x0 para o Lyon, rapaziada! Olha o Mariano Dias, roubou bonito, tentou a jogada individual, vai bater para o gol, encheu o pé! Passou perto para caramba, cara! Olha aí, cara, a zaga batendo cabeça aí, o Mariano Dias esperto no jogo. Olha aí, bateu bonito, cara! Passou perto, hein, molecada! Final de jogo, 2x0 para o Lyon. Mano, eu nem acredito que a gente conseguiu aí afastar um pouco por dois gols do Mariano Dias aí, ó. Mito Dias, que vai ficar, rapaziada, vai ficar. Vocês foram unânimes, pediram para ficar, ele vai ficar. Está jogando muito, tem que ficar mesmo, né? Conseguimos aí afastar um pouco essa crise que assolava o nosso time aí. 2x0 para o Lyon, vamos ver. Ó, o jogador da partida foi o Mito Dias. E vamos ver rapidão aqui como é que ficou. Eu quero saber do PSG, cara. Cadê o PSG? Venceu de novo por... Só placar elástico, né, velho? Só placar saço para o PSG. Venceu de novo. E novamente, pela segunda rodada consecutiva, os cinco primeiros se mantiveram nas mesmas posições. Estamos aí ainda com três pontos atrás do PSG. 24 pontos, o PSG com 27. Rapaziada, muito importante essas duas vitórias aí do Lyon. Muito importante mesmo para o time. Eu vou fechar o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, você já sabe o que tem que fazer. Não é inscrito? Mano, se inscreve, você está perdendo tempo que o canal está da hora. Gostou do vídeo? Deixa aí o like, compartilha com os amigos para o canal continuar crescendo, beleza? Se quiser bater um papo comigo, minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo. Maravilha? Falou, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.